Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de cais, asas de ilusão, e um sonho altaz, feito em balão. Voar, 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 soa sim, brilha no farol, alento mais, amar no fim. Simplesmente só um boque do cor, porque sábio já é assim, som sobre os sonhos. Bem mais, bem mais O que sai de mim vem do prazer Que queira sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde me entrou No alto coração Mais alto coração